que é o Pronatec. Nós, com ele, estamos aliando a necessidade de formar trabalhadores às demandas do setor produtivo. E essa parceria é importante destacar que ela envolve também a implantação tanto dos institutos senais de inovação quanto dos institutos senais de tecnologia, por meio de um financiamento com recursos do BNDES na ordem de um bilhão e meio de reais. Destaco ainda que é bom lembrar que nós estávamos impedidos de investir em escolas técnicas, por lei, algo que foi alterado ainda no governo do presidente Lula e que permitiu no meu governo que nós tivéssemos um programa dessa magnitude. Para vocês terem uma ideia, até propusemos esse programa como um programa de Estado e até 2018 nós pretendemos chegar a 12 milhões de novos matriculados.